Tira e passa cadê os pilotos? Só ficou alguns minutos pra começar a largada Antes da largada a gente tenta se concentrar Já no que que vai fazer nas primeiras voltas Talvez se você se coloca bem ali Pelo menos eu que não tô na P1, né, hoje Procura ali, vê quem que tá do teu lado Por onde você vai entrar Quem que você tem que seguir Os caras que estão mais ou menos no seu tempo Eu não fiz uma classificação tão boa Então eu sei que eu tenho um ritmo um pouco melhor Então eu sei que eu tenho que passar dois ou três ali Pra não perder o pilotão da frente E conseguir entrar na disputa Se ficar muito pra trás e perder a galera que tá indo na frente Você vai ficar sem poder disputar E talvez não consiga a vitória Concentração, alegria A gente tem que se divertir antes de mais nada Fazer uma corrida boa Depois trazer a moto pra casa E curtir aí o final de semana Mas agora é adrenalina total e vamos acelerar E o que você pode falar da categoria? Como é que tá a categoria muito positiva? Como é que tá a categoria mil? Tá bem bacana Você viu que os tempos aí não tão tão distantes Se tem que ir do primeiro até o sexto Ali tem menos de um segundo de diferença Então é uma categoria que tá bem bacana Tem tudo pra crescer Eu acho que quando a gente fala que a maré tá boa pra um Tá boa pra todo mundo Então se começarem a baixar o tempo A gente começa a baixar também Vamos ver Tá disputa aqui Tem sete ou oito motos aqui pelo menos Que tem chance aí de brigar pela frente aí O Gandola tá um pouco melhor Mas a gente no... Corrida é corrida né? Então você não sabe o que pode acontecer Jogo bom Jogo Obrigado Valeu